Na semana em que se comemora os 10 anos do Estatuto do Idoso, o NBR Notícias está reforçando alguns direitos das pessoas da terceira idade. E hoje, vamos falar sobre cultura. A pessoa com 60 anos ou mais tem direito a descontos de pelo menos 50% no valor do ingresso para eventos artísticos, culturais e esportivos. E também, direito a acesso preferencial nesses locais. É só apresentar a carteira de identidade. Em caso de desrespeito, você pode denunciar o estabelecimento ou o organizador do evento ao PROCON e ao Ministério Público. E para mais informações, é só consultar o Estatuto do Idoso, também disponível no site www.sdh.gov.br.